Mas, enfim, já se tem um melhor significativo, principalmente na questão da altura, agora ficou bem, aqui numa altura boa para mim, eu já mencionei algumas vezes a questão de, para quem é alto, o padrão de ferramentas, de máquinas e tal, é muito baixo, então é desconfortável trabalhar. Então, já que eu estou fazendo, adaptando para mim, para o meu trabalho, nessa altura vai ficar excelente, talvez com uma pessoa mais baixa, que eu não fique tão legal, mas, enfim. Então, a primeira parte que seria mais difícil, assim, está feita, estrutura, montagem, está tudo preso, para o lado bem firme. Então, eu optei por não fechar lá atrás, talvez eu mude de ideia, eu não sei, mas o que acontece, se eu deixar aberto, é mais fácil para quando cair pó, por exemplo, eu limpar. Porém, enfim, eu vou colocar duas gavetas aqui, certo? Ou vai ser duas gavetas, ou uma gavetona bem grande, certo? Mais embaixo ali, eu acho que eu vou deixar aberto mesmo. É, acho que a câmera não está pegando aí, mas só para mostrar. Como forma de travamento, eu coloquei lá, uma madeira, certo? Para não fechar todo. Porque dessa maneira, fica mais fácil até para limpar a questão de pó, essas coisas. Mas, enfim, a ideia é deixar aberto mesmo. Então, eu pretendo fazer duas gavetas aqui, para colocar ferramentas, ferramentas são mais acessórios das máquinas, né? Porque eu já tenho bastante lugar para guardar ferramentas. E o principal, enfim, começar a fazer adaptação para essa bancada ficar perfeita para essa serra. O que pode ser feito nessa questão? Então, aqui eu vou fazer uma elevação, certo? A elevação vai acompanhar a altura da base da máquina e vai terminar aqui no canto da mesa, certo? Lá do outro lado, eu ainda não sei se, tipo, eu vou trazer a serra um pouquinho para cá e fazer uma elevaçãozinha pequena ali. Ou se ali vai ficar sem. Só vai ter a aba de auxílio mesmo, ou seja, a extensão que vai ser, ela vai ser de dobrar. Então, ela vai ficar, tipo, mais ou menos. Então, quando não estiver utilizando, ela vai ficar abaixada. Então, quando você for trabalhar com madeira maior, vai ser elevada. Eu não sei se eu vou fazer por meio de dobradiça, ou se eu vou fazer alguma coisa do tipo encaixe. Que simplesmente você tira daqui e encaixa. Eu estou pensando nessa questão ainda, certo? Aqui desse lado, como eu já mencionei, simplesmente vai ter elevaçãozinha que já vai vindo daqui até aqui. Isso já me dá uma área útil de trabalho boa, entendeu? Mas, de vez em quando, aparece material grande para cortar, acima de dois metros, seria interessante a extensão. Mas, eu acredito que só essa extensão que eu coloque aqui, já vai resolver. Então, eu vou colocar aqui, vou pensar no gabarito também. E a ideia é colocar rodinha também nessa mesa. Isso vai ser feito depois. A princípio, vai ficar sem mesa. Por uma questão de mobilidade mesmo. E, às vezes, precisa liberar espaço. Ou mudar o espaço para, dependendo do trabalho. Quando é trabalho pequeno, não influencia tanto. Mas, quando é coisa grande, fazer um banco, mesa, essas coisas, precisa do máximo de espaço. E, também, estando com rodinha, existe a possibilidade do quê? De você modificar o layout de maneira fácil, certo? Então, se eu vou utilizar essa serra, a outra serra, eu ponho uma perto da outra para facilitar a questão da movimentação. Mas, a princípio, é isso. E, essa serra aqui, o maior problema dela é a questão da área que ela ocupa. Então, se você colocasse ela nessa posição, seria a menor ocupação de espaço que ela teria, certo? Agora, na posição de trabalho, ela ficaria aqui, certo? Então, o que ela acaba ocupando? Ela acaba ocupando esse espaço para frente e o espaço do braço para trás, entendeu? Então, ela é uma máquina que ocupa um bom espaço. Então, tendo rodinha, você pode afastar a mesa na hora que você estiver trabalhando. Na hora que você não estiver, você pode encostar na parede. Então, basicamente, era isso. Então, na sequência, o próximo vídeo, eu provavelmente vou trabalhar na estrutura da extensão e das abas. E, se der tempo, eu já começo a mexer nas gavetas. Você vai ter, pelo menos, ou duas médias, né? Dividindo o espaço, ou uma grande. Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Inscreve no canal que, em breve, estarei postando mais vídeos. Falou?